Olá amigos que acompanham o canal, nesse vídeo aqui eu vou passar pra vocês informações pré-jogo da partida Manaus e Jacuipense, duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que acontece neste sábado às 4h30 da tarde na Arena da Amazônia. No vídeo eu passo pra vocês informações de transmissão ao vivo, possíveis escalações das equipes, os desfalques e também trago quem será o trio de arbitragem. Mas antes de passar essas informações, vamos aqui ver como é que está a situação de cada time na tabela de classificação, começando pela equipe do Manaus. O Manaus que em 5 jogos soma 9 pontos, todos esses pontos conquistados na Arena da Amazônia, e o time é o líder, é o líder aí um ponto à frente do Volta Redonda, do Botafogo da Paraíba e do Paysandu. Por essa curta diferença com as equipes que vêm logo atrás, o time precisa vencer pra não correr o risco de deixar o G4 ao final da rodada. O Manaus que defende a liderança também pode aí, ou em caso de tropeço, acabar deixando o grupo dos 4 melhores ao final dessa rodada. Já o Leão do Cisal, o Jacuipense, vem embalado por sua primeira vitória na competição, conquistada na rodada passada diante do Ferroviário. O resultado, no entanto, não foi suficiente para tirar o time baiano da zona de rebaixamento. A equipe ocupa 5 pontos e está na nona colocação, então o Jacuipense aí busca sair da zona de rebaixamento jogando lá na Arena da Amazônia. E onde assistir Manaus e Jacuipense ao vivo ou ouvir pelo rádio? A partida terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pela plataforma de streaming TVN Sports. A TVN Sports é que tem aí dividido as transmissões da Série C em streaming com a da Zon. O torcedor também poderá acompanhar a partida pelas web rádios da rádio Jacuipense 1500 AM e também da rádio Rio Mar 103.5 FM. Então essas são as opções para o torcedor acompanhar Manaus em Jacuipense. E como chegam as equipes para o confronto desta tarde? Lesionados, o zagueiro Luiz Fernando, o lateral esquerdo Ronael e o meia Douglas Lima seguem desfalcando a equipe do Manaus na partida desta tarde. Apesar de ter à disposição os mesmos atletas que tinha na partida diante do Tombense, é bem possível que o técnico Marcelo Martellotti faça algumas alterações táticas no time do Gavião. Ainda sem contar com o Danilo Rios, que se encontra em trabalho de recondicionamento físico, a tendência é que o técnico do Jacuipense, Jonilson Veloso, repita o mesmo time que bateu o Ferroviário na rodada passada. Então tá aí as duas equipes aí já devendo aí ter a mesma formação da última rodada. E vamos às possíveis escalações das equipes, começando pelo time da casa, pelo Manaus. O Manaus deverá ir a campo com o Renan Rocha no gol, a defesa formada pelo Edivan, Marcelo Augusto, Thiago Sparce e Dudu Mandai. O meio de campo deverá ter o Barba, o Davis e o Alan Dias, ou Marcelinho. Na frente, o Felipe, ou Anderson Paraíba, Diego Rosa, ou João Diogo e o Vanilson. Técnico, Marcelo Martellotti. Agora vamos falar do Jacuipense, como é que vem o Jacuipense para esse jogo. A possível escalação do Jacuipense deverá ter o Jean no gol, a defesa formada pelo GD Wilson, Thiago Alves, Raylon e Vicente. O meio de campo deverá ter o Charles, o Luiz Fernando, o Peixoto e o Jeremias. Na frente, Thiaguinho e Bambam. Técnico, Jonilson Veloso. Então, o Jacuipense aí jogando no 4-4-2. Arbitragem para esse jogo virá do Pernambuco. Virá de Pernambuco. O Diego Fernando Silva Lima apita o jogo. E terá como assistentes o Daniel Torres de Araújo. E também o Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior. Esse, então, o trio de arbitragem vindo de Pernambuco. E onde assistir o jogo ao vivo? TVN Esportes. Bom, pessoal, então, essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. E agora, deixa aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo. Você acha que o Gavião vai manter a liderança do Grupo A? Ou você acha que o Jacuipense vai aprontar, vai quebrar o 100% de aproveitamento do Gavião jogando na Arena da Amazônia? E vai conseguir aí deixar a zona de rebaixamento? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!